Bom dia meus amigos, passando aqui na lagoa, a lagoa está cheia, que choveu bastante e eu também estou indo lá na Granja Viana, olhar um telhadinho do camarada lá é um cervecinho de uma hora, hora e meia, para enrolar um pouco aí eu parei aqui e estou trazendo para vocês essa aqui, essa lagoa linda que está cheia de água e tem bastante peixe também, só que hoje está frio, aí você não consegue pegar peixe mas aqui nessa lagoa aqui meus amigos, tem cada tilápia, cada jundiá, cada traíra viu também tem aquela matrinchã, cada peixão belo e bonito e lá na frente, do outro lado vocês podem ver, aquelas árvores, está vendo, que lindo com aquelas flores amarelas, eu vou tentar chegar um pouco mais perto dela ali para mostrar para vocês, mas aqui também tem aqui não sei se está de vocês verem, eu não vou entrar, porque está muito cheia a lagoa só que essas árvores estão lindas, umas árvores lindas, umas folhas amarelas não sei se é folha, se é flor, ou o que é aí eu estou passando aqui, vou lá na Granja, ganhar um dinheirinho aí eu estou trazendo, opa, aqui está livre trazendo aqui para vocês e aqui do lado de cá, vamos ver se está para mostrar para vocês também a lagoa eu acho que não, aqui só tem, mas é o capim e a água está por baixo aí não dá de você olha, vai entrar um pouco aqui para dentro, tem que ficar ligeiro na cajararaca, Deus é mais e é um lugar perigoso, tem que ficar ligeiro está vendo aqui, olha esse capimzão aqui por cima mas por baixo, meus amigos, é só água água, 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 capivara e outros tipos de animal e também as pessoas falam, dizem as pessoas que também tem sucuri, eu não sei que eu nunca vi e lá na frente daquelas casas ali, não sei se vocês estão vendo para perceber ali é condomínio e bem aqui está o seu amigo severino vou lá na Granja ganhar um dinheirinho fazer um picuzinho do telhado do camarada lá aí na volta vou ver se eu consigo passar naquela casa abandonada que eu fiz uma filmagem para vocês uns meses atrás vou ver como é que se encontra aquela casa se já tem gente morando lá, se já arrumaram se já caiu, como é que está o que está acontecendo e no meio do caminho tem umas paisagens lindas e bonitas eu vou tentar também filmar e mostrar para vocês tá bom, um abraço tenha todos vocês o domingo abençoado seu amigo severino vai ganhar o dinheirinho tá bom, um abraço como vocês, Jesus te ama e eu também olha fui ainda tem um pouco de verde, natureza para vocês finalizando aqui com um pouco de dessa linda lagoa aqui tá bom meus amigos, um abraço se inscreva no canal, deixe o seu like compartilhe com seus amigos, tá bom seu amigo severo vai ganhar dinheiro vai colocar dinheiro no banco fui